Um minuto da sua atenção, Yuri Beat na produção Ela faz fake no Instagram, fica seguindo a minha vida Todo dia eu posto, tem sua curtida Amor, deixa minha vida Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo suas amiguinhas 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 Ela faz fake no Instagram, fica seguindo a minha vida Todo dia eu posto, tem sua curtida Amor, deixa minha vida Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo suas amiguinhas 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 Um minuto da sua atenção, Yuri Beat na produção Um minuto da sua atenção, o limite da produção Ela faz fake no Instagram, fica seguindo a minha vida Tudo que eu posto, tem sua curtida Amor, deixa minha vida Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo só as amiguinhas 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 Ela faz fake no Instagram, fica seguindo a minha vida Tudo que eu posto, tem sua curtida Amor, deixa minha vida Amor, deixa minha vida Vou postar um vídeo comendo só as amiguinhas 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 Um minuto da sua atenção, o limite da produção É a funk do momento Bota pra bombar